A notícia é muito boa Que tal? Palmeiras e W Torre fecharam Um acordo e encerraram Todas as disputas judiciais As arbitragens Terminaram E eu vou explicar tudo pra você Antes deixa o like, se inscreva no canal É muito importante que você faça Esse vídeo chegar A muitos palmeirentes A maioria dos palmeirenses que você conhece Por exemplo Então o Palmeiras e a Real Arenas Empresa do duplo W Torre SA Que é a superficiária Que cuida da superfície Do Estado de Palestra Itália Da Arena Do Allianz Parque Chegaram a um acordo Um amplo acordo Que põe fim a todas as disputas Judiciais do foro Da arbitragem e no judiciário E abre novas Perspectivas para uma parceria Ainda mais profissional Entre as duas Sociedade Esportiva Palmeiras E a W Torre Então As duas partes fizeram Algumas concepções E eu vou Explicar pra vocês Agora Preste atenção A W Torre vai pagar A vista Já fez o cheque 50 milhões E 100 mil reais Ao clube A negociação Prevê ainda A cessão De diferentes propriedades Do Allianz Parque Ao Palmeiras O acordo Contempla A implementação De um novo setor No Gol Norte Certo? Que vai ficar ali No anfiteatro E que vai ampliar Em mil lugares A capacidade Do Allianz Parque Em dias de jogos Do Palmeiras Além disso Fica pacificada Acabou Com o acordo A setorização Das cadeiras Beneficiando assim Torcedores Clientes Do programa Avante Passaporte Lounge Centenário E detentores De cadeiras cativas Tudo arrumado Tudo ajustado Todas as divergências Relacionadas A escritura Foram superadas Então Aquele contrato As divergências Estão superadas Palmeiras E W Torre Seguem Cada vez mais Comprometidos Em zelar De forma conjunta Pela experiência Da arena Multiuso Referência Na América Latina Acordo fechado Certo? Tudo certo Vai continuar A parceria Em breve Meus amigos Teremos mais detalhes A presidente Leila Pereira Ainda vai Levar Este acordo Na próxima reunião Do conselho Deliberativo Mas eu Antecipo Para vocês Acordo fechado 50 milhões A vista O resto Parcelado Palmeiras E W Torre Finalmente Acabou A demanda Judicial Arbitragem Acabou tudo Está tudo Ajustado Novidades Mil reais a mais O Gol Norte Ali no Amso Teatro Vai ficar bem pertinho Do campo Setores Cadeiras cativas Passaporte Que a empresa Que é As cadenas Da W Torre E também O Avante Todo mundo Ajustado Contemplado Esses 50 milhões Pago à vista E É uma ótima notícia Para vocês Então deixe seu like Se inscreva no canal Sem problemas Estamos aqui Trazendo as informações Para vocês Valeu Obrigado Estamos juntos Fechado o acordo Palmeiras W Torre 50 na conta Abraços